E aí beleza já vou te mandar o link aí apocão o agora agora mano agora eu quero ver travar velho agora eu quero ver travar peraí E aí 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 Senhoras e senhores estamos aí para né segunda MD3 do dia segunda quarta segunda e última né quartas de final movie star riders de CT na Anciente versus Team Liquid Recebeu aí apocão recebi mas aqui no meu já acabou o pisto também aqui já acabou o pisto agora a gente vai tá agora eu quero ver travar Pocão Movie star riders vem de Davi Alex Mopos Deaths e ele Pedro chama meu nome Sampaios E aí E aí E a liquid vem de Lilo se a legião da massa se que dá na fly ele nitro E aí 1 a 0 movie star riders cara a liquid ela teve coragem de picar uma uma anciente contra essa livro contra essa movie star apocão dá o CT É, cara, a Movistar nos últimos dois CTs fez 11 e 12, né? Então vamos ver aí se agora a Liquid consegue que a Movistar possa menos que isso, né? Eu vou falar, viu, Apocão, esse time da Movistar, se não perder esse round aqui, eu acho que vai enfiar uma sacola, mas vamos ver, Lijão. Eu tô acreditando aí na sensação, o furacão espanhol, Movistar Riders. Não dá pra trocar com o MP, foda-se de AK, velho. Ô, Defs, ele luteou e foi embora, e ainda voltou. Defs, Movistar acaba conseguindo uma, duas kills. Errou o tiro, ou se, de scout. Acerto, tiro agora de scout, 4x2. Agora parou de travar, né, Apocão? Hein, cara, você tá um tequinho na frente, mas não tem o que eu fazer, né? É... É só eu dar uma bimbada depois, ó. Troca a resolução, muda a resolução, ó, vamos lá, junto, peraí. Ó, põe no 160. Tá, 126 e coloquei. 160, e aí põe no 1080. Aí, beleza, ó. 39, 38, 37. Aí tá com... Um pouquinho na frente. Vamos ver, ó. 34. Vai, vai, eu vou tentar dar umas atualizadas. Peraí. Ó, 34. Ah, tá latência baixa aqui, 1,53. Tira da latência baixa. Eu tirei. Tirou? Então, ó, 48, 47, 46. Ah, beleza. A minha Liquid atravessou o mar. É assim? É assim. Tá aí. Atravessou o Cia. Vamos lá. Olha. Agora vai. Eu falei que nós ia arrumar, porra. Eu falei. Cara, comecinho de jogo aí. O time da Movistar. Eu quero ver, cara. Eu quero ver como é que essa Liquid aí vai conseguir aí tirar, né, velho? Tirar essa pressão que a Movistar Rider sempre coloca aí de primeiro tempo, né? De CTzão, velho. Não, pô, Gaules. Apostei na Liquid errado. Eu ia apostar na Movistar, mas Liu Chet, não. Agora, cara. Mano, ó, vamos lá. Esse time da Movistar, apostar contra a Movistar, no Movistar Liquid, é apostar contra tudo que a gente acredita e fala nessa live todos os dias, velho. Você pode ter jogadores que não têm tanto nome. Você pode ter jogadores que são horrorosos. Você pode ter jogadores que não têm história nenhuma. Você pode ter jogadores que nunca chegaram em lugar nenhum. E se eles jogarem certinho, eles podem chegar num playoff de M. Cologna. E ganhar de um time que tem jogadores de nome, história, jogadores muito bons, velho. Jogando um CS que não é um CS correto. Não é isso, Apocão? É isso. Olha a Movistar. Belíssima batida para o primeiro armado, hein? Apocão. Beleza de escolha, velho. Um avanço aí. Falta um half para a gente descobrir se eu vou ganhar ou perder a nossa aposta. Ah, pode crer. Não é? Pode crer. Pode crer, velho. 5x2. Até o momento, o time da Movistar é o terceiro time que vem com todos os time 4 silenciados, não é isso? Ele quer ganhar. Ele quer ganhar, velho. Ele quer ganhar. Caramba, velho. E vai guardar. Ali com os caras, você vai ver os caras guardar 45 segundos, Apocão. 45 segundos, um 2x5. Eles não vão acreditar? Parece que não, velho. Eles não vão sonhar? Parece que não. Mas no CS moderno, esse 2x5 dá prejuízo, não é o meta? Não, principalmente com essa grana que você está, de jeito algum. Você pode estar ganhando o próximo round com essas AKs, né? Claro que pode não ganhar também, mas pode estar ganhando, velho. Aí, então. É, tudo é, Pocão. É, parece que eu estou de sacanagem, tá? Mas eu não estou de sacanagem. Eu não estou de sacanagem. Eu poderia estar de sacanagem. Isso nem é. Eu não vou falar, Apocão. Eu não vou falar. Ah, mas o que foi? Eu não me liguei no que aconteceu no final. Não, eu estou pensando aqui um negócio, Apocão. Mas se eu falar, vai parecer que é para um ou outro e para o game. Nem é, Apocão. Tá ligado? Ah, vai falar. A gente vai entender. Não, eu não vou falar, velho. Eu falo. Eu posso aumentar a minha aposta, Apocão? Pode. Hoje você não vai ver ninguém de CZ e nem de Ump jogando. Nesse playoff. Por enquanto, eu não vi. Talvez amanhã o Kerrigan, mas... Cara, ali é top 1, top 2 do mundo. Ali vale USP sem silenciador. Vale M4 sem silenciador. Ali, velho. Ali, entendeu? Ali já está no top 2. Quando você está no top 1, top 2 do mundo, ali vale tudo, Apocão. Ali, porra, quer jogar de nave-mãe. Até quer jogar do que quiser, velho. Ali vale tudo, velho. Davi. Davi. Nossa senhora. Quase que ele levou o terceiro ali no Elige, velho. Os caras estão ligadão no 220, Apocão. O cara já está esperando o Lurker, né? Olha lá. Deaths. Já botou o NaFly de costas. NaFly de costas, matou o Alex. Caramba, o NaFly ele matou. Ele estava de costas para o Alex. O Alex morreu ainda. O que é isso, NaFly? Ou, NaFly, o Eligeão, eles são um monstro, tio. Olha o Yekindar. Meu Deus, cara. Não, eles giraram. Meu amigo. Nossa. Ele vai parar. Meu Deus. Meu Deus. Meu ciclante. Caramba, velho. Que 2x4, velho. Que isso, velho. Mano, eu quero ver na tela do NaFly como que ele matou o cara de dentro do templo, velho. De dentro do templo. Esse cara aí, ó. O próximo. Que isso, velho. Ele estava de costas para o cara do templo. O cara do templo pegou ele com 20 de HP de costas, Apocão. Olha, que isso. Importante round. Importante round é aquilo que você sempre fala, né, Gal? Chega nesses momentos, precisa ter a individualidade também. Precisa ter essa estrela. Mas quantos milagres essa ali. De quantos 2x4, 2x5 com 20 de HP eles vão levar? Vamos ver, porque, ó. Mano. O mobo só vai recuar. O Star tá trocando tiro, velho. Tá, tá. Eles estão, velho. Mano, Apocão. Eu não sei. Tive quase silenciada, né? Eu não sei o que cada um faz. Pra, pra, nesse tipo, segunda, terça, quarta e quinta, né? Você tem, você classificou e você tem 4 dias. Tem gente que gosta de meditar. Tem gente que gosta de ouvir música. Tem gente que gosta de relaxar. Eu fico com a impressão que esses malucos da Movistar devem ter ficado no DM. Mano, quantas horas por dia, tá ligado, velho? Manja. Tipo assim, mano, você tem 4 dias até a sua partida no palco. Esses caras devem ter comido um CS nervoso, Apocão. Não, com certeza. Assim, eu acredito que a Liquid também, por ser, tipo, uma oportunidade que faz tempo que a Liquid não tem. Mas que a Movistar ficou, com certeza, velho. Eu, 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 eu tenho a, 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 cara, que aqui a gente trabalha com especulações, né? Mano, eu nem sei se eles acharam muito time pra treinar, porque tá no player break, correto? Você tem uns times do Tier 2, talvez, do Tier 3, lá da Europa, que você vai achar pra treinar. Mas eu acho que no fundamento, esse time da Liquid e da, da, da Movistar Riders, principalmente, eles já estão bem resolvidos. Então eu acho que eles conversaram, fizeram, né, o estudo, mas principalmente ficaram na parada de milha, Apocão. Esses quatro dias, tá ligado, velho? Pode crer, pode ser mesmo. Mas tá da hora o jogo. Tá, o Ciente não pode dormir, cara. Sampaio. Nossa senhora, o Elis já chegou cortando? O Elis pegou a W. Aí, não é a dele, o Ocica... Nossa. É só o Ekindar. Nossa. Mano, o Furacão Espanhol, velho. O Furacão Espanhol. Meu amigo. Olha. Vale dizer uma coisa, só pra galera que gosta das estatísticas aí, que a gente fala bastante, né, você tava falando do Top 1 e do Top 2, e apesar de toda essa sensação do Movistar, né, o melhor time de CT do campeonato é a Nave. Tá. O segundo melhor time de CT do campeonato é a Faze, e aí o terceiro é a Movistar, né. Então, às vezes sai um pouco ali do que a gente olha, porque a Movistar realmente é um time que tá brilhante pra gente, né. Sim. Mas a Nave já fez o Top 1 e Top 2, continuam. É, esses dois aí, eles têm... é que nem a F, né, é que nem eu ia falar a Mercedes, mas a Mercedes Ripper é que nem a Ferrari e a Red Bull, apocão. É. É isso? É isso, velho. Você vê os outros mandando bem, evoluindo, mas no final você tem que respeitar ali, né. Tá aí. Mas a Movistar tá muito bem, tá, galera. Ela tá em terceiro com 69%, é um número gigante... 62, perdão, é um número muito grande. Mas tá atrás da Faze e da Nave. Caralho, e o Ekindar, ele joga a 2 centímetros do monitor. Parece que ele tá relaxadão nessa Anciente aí, apocão. É, até demais, até demais, né. Anciente é daquele jeitão, relaxadão, tio, né. Até demais, velho. Aí, ó. Cara, essa MD3 termina antes das 5 horas. Calma, 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 calma. Eu não vou embora, eu não vou embora. Cara, o BT inimigo do ritmo total. Você viu ele passando vergonha com o tambor, com o surdo lá do Tuga? Pior que não. Pior que eu tinha que ter o negócio da bola. E tem jogo, viu? E tem jogo. Eu falo, Anciente não dá pra dormir, tá? Olha aí, olha aí. Moscou tomou. Primeiro round, né, bem armado e jogado do time da Liquid. Eles tinham entrado com um ponto, que foi aquele 2x4. E agora, né, eles conseguiram aí matar três jogadores. Perderam um só, mas depois que já tinha entrado aí pro Bomb. Quatro contra dois. Eles vão querer tirar a arma, velho. O Sampaio tá com a W. O Deves tá com M4. O time tem um pouco de dinheiro, mas não pode perder essas duas armas, não. Já o time da Liquid também não tá com a economia muito construída. Se for caçar e perder as armas, vai ser duro. É, exato. As duas economias ainda não estão tão definidas. Mesmo com 6x1, agora 6x2. E é isso, Gal. Jogo de time grande, playoff. Não dá pra dormir nessa Anciente, não. A Liquid achar três, quatro rounds. Se achar três, quatro rounds aí. Pedido, mais os ecos, é muito bom. Spanje, case com ela. Olha aí, quase que um pedido de casamento, né? Caraca, é ao vivo. É ao vivo aí, ó. A rapaziada do chat acha o Spanje bem bonitão, viu, Apocão? Você também? É, cara, style, style. Style, né? É, cara, legal. O cara é god aí. Spanje é god, velho. Tá aí. Eita, o Nitro já tomou... O Nitro tomou de onde esse tiro, velho? Eu não vi também não, viu? Mas ele tava bem. Cara, eu acho que ele tomou do AWP esse tiro, velho. Só que o AWP... Caramba, velho. Botou pressão. O meio é do time da Movistar, ó. O Davi, um G. Vamos flechar ele. Ele ainda tá de boa. Depois, cara, se o cameraman do cara do replay for ligeiro, ele vai trazer esse tiro aí pra nós, velho. Que foi... Acredito que foi um tiraço ali. Vem a Molotov. Não vem a Molotov. A Molotov explodiu em algum lugar aí do mapa. O Yekindar vai tentando achar alguma coisa aí. Um tiro mais de sorte na Smoke. Agora, né? O domínio do meio vai sendo feito aí. Um domínio de meio de round pro time da Liquid pelo meio. E vão bater aí, ó. Essa rampa. O Yekindar. Ó. Nossa, Nitro. Ele abriu sem arma na mão, velho. É o carinho, Pocão. É o carinho. É o carinho, velho. Você vai chegar... Elijão levou o Davi, o Defts. Porra. O Elijão é um monstro também, né, velho? O Elijão, cara... Ó lá. O Yekindar é o cara da rotação. O Elijão já chegou no bombe. C4 plantada. Caio, Yekindar, 3x3. Eles vão. O São... Que isso? Eles já foram. Eles não vão. Eles foram. Eles foram. Será que vai ter grafite do Olsi? Olha, olha. É o batismo da Yuki, Pocão. Cara, você viu o carinho que ele passou, cara? Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Sem maldade, velho. Sem maldade. Olha o carinho que o cara passou, velho. Então não funciona ainda não, hein, Gal? Não, mas, pô, vamos ver. Ó. Carinho tem, mas tá faltando clicar. É muito carinho e pouca ação. Ele tá sem kit. É brincadeira isso aqui, Olsi, Galo. Ele tava sem kit. O cara do kit foi... Meu Deus. Faltou o kit, velho. Olha. Cara. Ah, olha o tiro. Olha o tiro aí, Apocão. Nossa, pode, velho. Olha o tiro aí, ó. Cara, mas o time da Liquid, eu acho que não ficou com tanto dinheiro, viu, Apocão? Não ficou, mas a Movistar fica com pouca grana e a Liquid já faz o terceiro de TR, velho. Cara, ô, jogaço, né, velho? Ah, deve ter tido alguém no TS ali da Liquid que era que acabou esse round e falou, os caras fechou caro, porque foi bem entregue, não rolou clique ali, né? Demorou pra clicar, velho. Pô, é uma das partes do fundamentalismo que a gente chegou na bomba clica, né? Chegou na bomba clica. Cara, e o Tuga, hein, velho? Explanou que esses Warring Bears é só firula, é só imagem. Falou que os caras não têm cântico nenhum, não sabem cantar e que eles levaram o cara do tambor que o cara ficou bebendo, Apocão, e não tava atucando. É, ele tava a pau, ele tava a pau, o Tuga da tribo denunciou, velho. Falou, pô, os caras chegaram aí, é só firula, não sabe cantar, não tem canto nenhum e o cara do batuque ainda só tá bebendo. Meu Deus, é de vergonha. Caralho, olha o pixel, velho. Nossa, Nitro. É, 2x3, o Sampaio tá de AW. Nossa, ele não sabe, o Nitro rasgou o Davi. O Deaths já conseguiu agora uma casinha sem kit de novo. Quer ir no all que vai, ó. Quer ir no all que vai, arrumou uma smoke, vai arrumar uma smoke agora aí o Deaths. Pô, muito lento, velho, muito lento, velho. Vou saber que é cercar isso aqui. Ó, 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 não sei, tem kit, tem kit. Tinha o kit no bomb, Apocão. Tinha o kit. Tinha o kit. Caramba, velho, devolveu o round, né? Meu amigo. Ó, esse cara tinha o kit, velho. O Alex, ó. E quando ele morreu, o kitzinho, ó, ficou ali, ó. Caramba, o torcedorzinho tá aí. Sete Movistars e o time da Liquid agora forçou o kitinho, o que não tinha. E, velho, o primeiro tempo praticamente vai ser decidido nesse round aqui, velho. Se a Movistar conseguir segurar esse round, é 9x3, Apocão. E 9x3 já tá bom, velho. 9x3 não é um desastre. Tipo, mesmo que você perca os últimos três, eu acho que 9x6 você tá no jogo. É, no jogo tá. Nossa, elixão. 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 Hoje é seu aniversário, Apocão? Não, cara. Que aniversário, mano? Meu aniversário é em dezembro. Dezembro. Já avisei mil vezes a galera. Dezembro. Vocês podem até errar o dia, mas o mês é dezembro. Tá aí, então. Tá aí. Eu não sei se sempre aparece alguém falando, porra, Gal, hoje é aniversário do Apocão. Cara, tá perdidaço, velho. Porque eu já avisei que é em dezembro, velho. Eu queria fazer o aniversário em julho. É, mas nasceu em dezembro, né? Mas eu nasci em dezembro. Olha o Nitro. Cara, você chamou hoje o Nitro. Quer dizer, tá 4x8, né? 4x8. Mas parece que o... Sampaio. Já foi na Fly. Tá na mão do Mopos. Tá na mão do Mopos, ó. Quem vai pular primeiro? O AW vai ter as manhas de pular? O Yekindar vai pular? Nossa, olha o Mopos, velho. Ele sacou que os caras... Meu Deus, ele humilhou. Que... Yekindar? Tá sem a bomba? É 8x3. Vai sobrar com um AWzinho e o Yekindar. Você acha que ele vai botar a peça na mão do UC, Apocão? Eu acho que sim. Porque eu acho que dá para os caras comprar. Pelo Los Gonos, eu acho que dá para os caras comprar um coletinho. Ah, com um coletinho, né? Um coletinho. Chaca, dá para eles fazerem um semi. Aí eu acho que, pô, cara, tem que jogar essa AW na mão do AW, velho. Vamos ver o que eles vão fazer. Yekindar Make Liquid Go Solid. Olha o trocadilho, hein? Tá aí. Torcedor fazemos cá, velho. Cara, numa boa, se o torcedor espanhol não foi para essa arena aí, aí é vergonha, não é? Porque, pô, é muito longe a Alemanha da Espanha, Apocão? Não. Não? Não, pô, dá para ir. Olha o Sampaio. Quantas horas de trem? Eu já não sei. Chutaria umas três horas. Aí, porra, velho. Tem que prestigiar, não é, Apocão? Mas eu estou chutando. Não sei se é três horas. Estão falando que é doze horas de bike, Apocão. Ah, mas de bike é brincadeira, né? Porra, cara. Ué, mas dá para ir. Dá para ir. O cara é para, porra, é para ter uma noção que dava para ir, tá ligado? Olha. Olha. Como é que o cara sabe que é doze horas de bike? Ele já foi, caralho, para mandar uma peça. Estou me trollando. Esse cara está de sacanagem, velho. Mano, eu não duvido, velho, que esse cara tenha a noção de saber o horário. E tem um pessoal que é ciclista que meio que calcula esses horários de bike, tá ligado? Se você fala quantos quilômetros de distância é, o cara sabe calcular de quanto tempo é de bike, velho. Bike faz quantas horas por, quantos quilômetros por hora? Uns 30, 40 bike, na média? 30, 40, acho que o cara, doze horas, não sei se ele faz não, velho. Cara. Eu acho que cai ali com uns dezoitinho, vai. É. 20. A não ser que o cara seja esses propiça, né? Caramba, 20 na média só? Tem gente, quantos caras correm são silvestres? Os caras correm 20 quilômetros por hora, velho. Eu acho que bike é mais. Sampaio. Um pouco mais mesmo. Ó, o Ossi, né? Deram a peça na mão do... Caramba, o Ossi tá 3... Tava 2 barra 10, Apocão. Olha aí, olha aí. O furacão espanhol. Tá aí. Cara, esse time da Movistar, Apocão. Eles chegaram. E eu acho que sabe qual que é o rolê? Vamos lá. Eles não vão ter muita pressão de trocar jogador no sentido assim. Os caras não vão cobiçar os jogadores da Movistar Riders, saca? Porque os caras falam uma outra língua, correto? Correto. Os caras têm uma solidez que não é só do tá jogando bem. Porque eu acho que quando você tá jogando muito bem e aquele campeonato é o seu campeonato, você pode chegar numa final de campeonato, você pode ganhar o campeonato. Mas quando você tá jogando com filosofia embaixo do braço, quando você tá jogando o SES correto, você tende a conseguir replicar isso mais vezes, correto? Correto. Então, esse time da Movistar Riders, eu acho que os caras vêm pra ficar, Apocão. Tomara. A gente vai começar... É capaz, esses caras vêm pra brigar, chegar num playoff aí de Major no Rio, velho. Eu não duvido nada no Rio nós ver os caras da Movistar aí no palco. É, a continuidade é sempre um problema de alguns times, né? Mas a Movistar já mostrou aí um mês aí incrível. Incrível. Eles vão ganhar posições em ranking, vão ganhar vagas. Olha o Sampaio. Mano, o Sampaio, se você reparar, Apocão, ele pega uma kill e ele troca de posição. Ele quase nunca repica, velho. Olha lá. 4 contra 5. Sampaio ainda ficou vivo. Já foi lá pro meio, ó. Já foi lá pro meio. Olha lá. Já pegou outra kill lá no meio. Vai girar. Ele não repica. Ele foi lá pra A. Se ele conseguir uma kill na A, ele vai ter pegado uma kill B, meio e A. Coisa linda, hein? Coisa linda. Foi 18 barra 2. Que coisa linda, Apocão. Que coisa linda, velho. Caiu o Davi. Ainda tem dois jogadores. Dá pra sonhar? Era 3x5. Dá pra sonhar? O time da Liquid... Tem que sonhar. Começa a ficar, ó. O time da Liquid começa a ficar impaciente, velho. Ó. Já tá girando. O Sampaio tá girando. Ele é o homem da base. São três jogadores agora do time da Movistar. Ó. Alex. Ah, que isso, Mopos? Mopos! Meu Deus! 1x2. E a Kindar. Ai! Sentou! E morreu antes! O cara tinha jogado a ganha no pé dele. Ainda matou ele antes. Olha. Tá aí. Não planta a bomba. Que isso? Pra fazer um... O armado não vai ter grana. Talvez a Liquid, se for adulta, vai fazer um semi. Pode tá dando 11 pontos aí pro Movistar. Ou vai pro tudo ou nada ali. Mais um semi. Mais um semi. Que isso, velho? Upa. Baletinha. Uma baletinha. Caiu o Alex. Caiu o Nitro. Ah, ele errou! Caramba, o jeito... Ele se reposicionou legal aqui. Ó. Sampaio. Vai vir outro? Veio o Si. O NaFly demorou pra cobrar. Cobrou agora. Yekindar 1x1. Ele já sacou. Já sacou. Meu Deus! Yekindar é bom, hein? Meu Deus, Yekindar! O Yekindar é bom, velho. Caramba. Que round, cara? Que isso, velho. Cara, o Yekindar, às vezes, ele nem tá matando tanto. Mas as kills e os rounds que ele traz, velho. É, 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 é tipo, cara, é muito gritante a diferença de nada. O problema não é o choque, velho. O problema é que esse Yekindar é bom demais, Apocão. É, ele é muito forte, ele é muito forte. Total na mira, né? Mandou muito bem individualmente aí. Davi. Seguindo os passos. Davi. Que isso, velho. Ó, você pediu 10, já te deram 10. É o 11 agora, né? Ó, tava ligeiro. Olha, o Yekindar, ele é muito ligeiro, velho. Sampaio. Que isso, velho. Ô, o Sampaio é o AW. Ele é o AW, Apocão. Ele é o AW. Ele trocou com os dois malucos, velho. Tá jogando, cara. Sai da frente. 22... Sampaio é chapa quente. 22 barra 3 é frag de gold dos golds num playoff de Katovici. É Katovici, Kologni, cara. 22 barra 3 num playoff? Nós só vê gold fazer, velho. Ele gosta, viu? O pequeno, o Si gosta. Ele não imagina. Ele não imagina. O cara achou que o Scope era nele. Nossa. Ele vai se juntar. Ele vai se juntar, ó. Ó lá, eles já sacaram. Se o Devs parar a mira aí... Ai! Ai! 11x4. Valeu, valeu. Belo round. Ó! Vamos! Que legal de assistir, velho. Cara... Pegar uma guia em um segundo. Vai lá, vai lá. Esse time é legal de assistir, né, velho? Hoje o dia tá aí, meus amigos. Vambora! Um salve pro PTK66, o Fessous, o Carlos, o Icap Lima, o Guilherme, o Eric, o Margabes, o Cabelo Cajé. Tamo junto, viu? Olha! Um salve pro Teteu. Tamo junto, velho. Olha! Estamos aí, velho. Eu avisei. Hoje, assim, esse é o mapa da Liquid. Não sabemos o que vai acontecer, mas hoje eu tava acreditando muito, né? Em Astralis e o time aqui da Movistar, velho. Aparentemente, é isso, né? Olha! É o Leag. Ele está no lado da Caldwell. Ele pode ver os jogadores o empurrando. Ele está indo de volta e de volta. O Leag. Ele está em um lugar elétrico. Looking to complete the sweep, Team Liquid have looked excellent. Só tô vendo o negocinho aqui. E o Leag. Oh, my God! Ele just execuou, bro! Um salve pro Teperuxi, o Deninho, o Igão, o PZN, o Debrão, o Slim Faso. Tamo junto, no seu tempo. No meu tempo. Caramba, porcão. Hoje tá da hora, velho. Esse playoff aqui tá insano, velho. E aí as jogadas, né? Mas aí ele está, o número 4. Tá, 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 tá. E aí as jogadas, né? Que trouxeram aí, ó. Tchau, tá, 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 tá. Não só para o Michael Jordan, Michael Jordan, é Michael Jordan, o Presida Pratinha, o VKZ, o Mister, o Matosinho, o Otávio, o Múmia Agiota, velho, estamos aí. Movistar Riders e Liquid, voltando aí para o segundo tempo, jogo bom, jogo aí, né, de até o momento, uma Movistar Riders, que, cara, perdeu um round incrível, 2x4, perdeu um pistolete e, mesmo assim, fez 11 rounds, velho, de CT, velho, impressionante, velho, impressionante. E vambora, 16º round aí na tela, a Liquid, ela está meio que... Que isso, Alex? Que isso, velho? A Liquid, ela está por esse pistol, velho. E o Alex ainda aqui, pegou a kill e sumiu, né? O Nitro já está recuado, né, de dentro do templo, não conseguiu dar muito dano, já tiraram o Nitro da posição ali do templo, já estão cutucando o Homem da Rosquinha, o Yekindar não teve sorte aí nos tiros. Ok, cara, há mais aqui, velho, há mais, velho. Esse time eu estou, porra, velho, tá aí, Apocão, você me perguntou, que time lá de fora tu curte torcer? Movistar Riders, velho. Beleza. Movistar Riders. Chegou, hein? Veio que você chegou aqui com o nome de Brecht e acaba de chegar as camisetas da Tripli aqui em casa, velho. Vergonha! Vergonha! Cara, o moletom, que gode. A partir de amanhã estaremos trajados, velho. Tá aí, que beleza, que beleza. Que isso, velho? Cara, esse torcedor aí, ele é espanholzinho, porque eu já vi ele gritar, vamos! Tá com o uniforme. Ele é espanholzinho, mas aí ter o uniforme da Movistar Riders já é demais, né, Apocão? Deixa lá, deixa lá. Deixa eu, né, eu vou com o da nave, mas torço pela Movistar, né? Tá aí. Ele tá indo com o traje pra não ser zoado. Pra ninguém brincar com ele, né? É, seu time tá cagado, hein, tá aqui. Ele vai com o uniforme da nave, porque no rolê ninguém falou um A pra ele. Uma hora que ele senta ali, ele tá lá, aqui é a Movistar. Tá aí, tá aí. Falou brasileiro, hein, não é pra você fazer isso não, hein, brasileiro. Vamos com o uniforme dos brasileiros. Será que no Major do Rio vai ter torcedor brasileiro com o uniforme da nave, Apocão? É, mano. Quem vai? Se alguém daqui vai no Major com o uniforme da nave, da Faze? Pelo amor, velho. Meu Deus, velho. É, mano. O cara tá com vergonha de ir com o uniforme do time dele pros caras falarem, porra, nem chegou, Maledré. Caramba, velho. Nossa. É, já é, mano. Aqui eu quero enganar, aqui, velho. Aqui já era, velho. Ô, o Deaths, ele não vai nem repicar esse cara da base, Apocão. Ele deu uns tiros lá e tá indo fechar outro lugar, velho. Cara, é legal ver a percepção de quem também acompanha a CS aqui com a gente. Eu, eu, li no chat, esse time da Movistar Riders joga completamente diferente de todos os times do competitivo. É, porque é engraçado ouvir isso, né? Porque, tipo, assim, eles só jogam o que deveria ser jogado, não é isso? A maioria, né? Eles acertam, é, claro que erra, mas... É, erra. Sempre fica a imagem do que você mais faz, né? Não é? O Movistar acerta bastante, velho. Com certeza, velho. Olha, 69 barra 41, 453 de ADR? Que porra é essa? Eu não peguei aqui, Galper, não. Ah, no baixo? Que isso? Eu ainda acho, Pocão, que o talento, o talento descomunal, ele supera esse rolê de equipe muitas vezes, velho, saca? Assim, tipo, quando você tem um puta talento, cara, às vezes a Movistar Riders pode jogar o jogo A dela e não vai ser suficiente pra parar o simple, saca? Mas, na maioria dos outros casos, se o outro cara que eles jogarem não tiver um simple, eles ganham, tá ligado? Isso não é ruim, né? Isso não é ruim. E ainda colocando, concordo 100%, tá, Gal? Mas ainda colocando uma pitada de que, claro que a nave também tem uma certa estrutura legal. Tem! Talvez até menos do que a Movistar, mas também é um time bom e a Movistar também, pelo menos por esses últimos jogos, inclusive durante todo o campeonato. Eu até falei pra você, três seleções do dia, o que esse Sampaio está jogando em Colônia é inacreditável. Às vezes eles têm o simple deles, né? Olha aí! Exato! Olha aí! Cara, mano, eles vão girar pro Bombeá no maior carinho com o Sampaio cortando a rotação, ó. Meu Deus! Olha o que eles fizeram esse round, velho. Olha o que... Cara, se você não entrar ligadaço, tu é amass... Não é à toa que a gente tomou 32x3 pra esses caras, pô, cão. Não é à toa, velho. Não é à toa. Não é à toa, velho. Não é à toa, velho. Não é não tão pra brincadeira não, viu, Gal? Cara! Eles são impiedosos, né? Caralho, velho. Caramba, mano. Olha isso. Olha! Não, é pano. É pano. É pano, apocão. Claro que não. Pelo contrário, né? Pô! A Liquid, ela tá a 1 armado de tomar 16x4 aqui. Ela tá a 1 armado. É esse próximo round. Se a Liquid não ganhar esse próximo round, no mapa da escolha da Liquid, eles tomam 16x4. Ant was atrasados. E aí você tá a 1 armado. Nem eles tomam 60x4. O eu sou. A delícia ainda não ganhar essa br�� aniversaria. Aметri essas br abide? O únicoій energia, né? O mesmoman? Temouses do Nis como uma porquê. O e manual da Whet diria que vai tirar. Anecub700ter, porque eu posso ir num hierro. Eu sou a Alceã. O Mopos já cortou a rotação do equindar lá no Bombe B, Apocão. Tem tango na Espanha, Apocão? Porque os caras vão girar. Os caras vão girar. Pode tocar o tango. É o tango espanhol. Tem? Ou é só na Argentina? Olha lá. Olha lá. É o Flamengo? Olha lá. Ele jogou a C4 porque ele achou que ia morrer, Apocão. Meu Deus. Fora que a dança típica da Espanha é a Macarena também, né? Olha. Que isso, velho. Cara, tá 15x4, cara. Cara. Velho. No mapa da escolha da Liquid, Apocão. Quer picar? Pica. Mas lembre-se que você tá dando um lado CT num dos mapas que o CT é o mais forte, correto? Correto. Contra um time que tem um CT gigantesco, você vai dar um mapa em que o CT é muito forte? Quais seriam as outras opções da Liquid? É difícil. É difícil. Olha ele. Olha lá, olha lá. Batendo sozinho, ó. Ele tá papo, Apocão, ó. Ele tá papo porque ele não tem gente. Ele tá, ó. Movistar. Ele tá com os alemão e os alemão não sabem cantar nada. O CT tá papo demais, velho. Quando ele falou que os caras são só mídia, a torcida organizada eu abalei, pô. Pessoal, falou só mídia, né? Olha. Aí eu falei, mas a da Vitality é brava. Ele concordou, mas falou, mas a dos caras aí é só mídia. A torcida de um homem só, velho. É duro, velho. Ó, aqui os Pixie Buns, o time... Tamo no Map Point, né? Map Point. Trazer o Map Point, mas a Liquid, ela removeu o Nuke, que é muito forte da Movistar. A Liquid não tá jogando essa Nuke. A Movistar tirou Dust 2, que é o mapa que ela não joga. Não joga. Talvez uma miragem a Liquid poderia ter picado, mas é difícil mesmo. É difícil, né, velho? Tinha uma olhada para a gente, mas eles já sabem que elas estão indo pra ela. Uma, uma... Cara, seria até doideira, pô. Mas e uma Overpass, hein, velho? Cai, cai bem. A Liquid sabe jogar essa Overpass, velho. É, gente, você vai jogar uma olhada para qualquer coisa. Não, não vamos jogar um homem só pra você. Se você quiser, você vai jogar um homem só por aí. Se você quiser, você vai jogar um homem só por aí. Se você quiser, você quer ir a ganhar. Então, não tem espaço, mas a gente vai jogar, por aí você vai jogar uma outra coisa. Você vai jogar uma outra coisa, ou você vai jogar uma outra coisa lá para trás, e vai jogar uma outra coisa. Esse batuque que nós está ouvindo é do Tuga da tribo. Tá aí Aqui é pela hombridade 15x5 Aqui é tentar achar uns rounds Pra não sair com sorriso amarelo Aqui no primeiro mapa Olha Eu não consegui um autógrafo Da FaZe Tá aí O outro pedindo office Na rotação dos mapas pro Um dos mapas mais icônicos Que a gente jogou aqui, viu Apocão Eu sei Um dia eu tava vendo Faz tempo, eu tava vendo um heroine seu Na office que eu tava cascando Se botar, se transformar a office Num mapa de bomba, não dá não Apocão, será que não tem nem um mapa De refém que se transformar em bomba Dá pra vim pro competitivo Dá, daria mano, mas é que a office Ela tem o charme dela com os refém Ali igual escondidinho, né velho Olha E a Kindar troca A kill aí com ele e o Davi Um pra cada lado E agora o time da Movistar Vai dar uma acalmada Ó Esperando o avanço aí Entrando Chegou ligadaço, né velho Esse time da Movistar Ixi, travou Travou Voltou Um e dezesseis Um e quinze Um e quatorze Um e treze Um e doze Um e onze Um e o de ciências É Ó, o espanholzinho aí, ó Vamos Movistar Movistar No opus Acaba recuando Caiu, né Justamente o AW Que tá nada mais, nada menos Que vinte e cinco Barra seis Velho Vinte e cinco Barra seis Ok Ou se Ou se Aqui é pra quebrar, né Se não plantar O time da Movistar Riders vai vir de meia compra No próximo round Ou Davi Vem Vem pra cima Vem pra cima Nossa Quinze a seis É, a Liquid vai tentando Chegar perto, né Mas aqui tá muito difícil Já esse jogo, né Ó Me sinto bem Sendo um Naffer O que que é um Naffer, Apocão? É um fã do Naffy Fly, velho Aí Quem é Naffer aí? Eu Aí Aí Tem a galera, velho Tem a galera aí Que é Naffer, né Quinze Movistar Seis Liquid É Meia compra Pistolinha Pistolinha Colete, né Pistolinha Colete Também não duvida Olha Se plantar Já seria God, ó Davi Vem Cara, esse plant Agora ele tá Decente, né Velho Essa proteção Tem outras opções, né Porra Ó Ó Pega Ué Vergonha Tá bom Molotov Sem vergonha Valeu a brincadeira Valeu a brincadeira Olha Caramba Tá lotado De novo Velho Eu achei que o torcedor Ele tinha ido mais pelo primeiro confronto, né Que teve Astralis e Maus Principalmente aí, né Astralis, pô Um time gigantesco E a Maus Que é uma organização alemã Que tem alemão jogando Mais nada, velho Pessoal aí acompanhando Olha, coisa linda, velho É Tá maluco, velho Que linda, velho Jogo morto, né Jogo morto Nossa, agora que eu vi o Teps Eu tinha esquecido dele, Apocão Porra Eles filmaram pouco ele também Porra A bancada que o Teps é Caramba, velho Eu tinha esquecido O espanholzinho não para, ó O espanholzinho não para 15 Movistar Armado de novo Agora da Movistar 7 Liquid Ah, Liquid ainda, né Precisa De 8 pontos Na sequência Pra levar pra prorrogação Dá Dá Não é impossível 1,4% de chance Nossa, velho Você calcula de cabeça isso aí, Apocão? 1,1% Acabou de cair pra 1,1% Meu Deus Na fly Olha aí, 1,8% 2,5% já Tá aí Na fly, né Pegou as kills Saiu fora 3x4 1 minuto de round Ainda pro time Da Espanha Trabalhar Vem a smoke lá Do meio Mais flash Vão passar Eles vão querer aí, ó Só passar Pro Bomb B Interessante, né Eles gastam Um recurso ali Grande Meio que, ó Tão dominando o meio Tão dominando o meio Agora vão passar O Alex só foi, velho Nossa, só foi E agora é 3x3 Eles não sabem ainda Ah, o na fly Consegue aqui Em cima do def O Mopos Vai abrindo Ou se Não sabe dele Tem só 16 segundos, ó Hum Nossa Ele chamou A atenção pro amigo Meu Deus Ai Não tem tempo Não tem tempo Vai pegar a W, ó E é 15x8 Temos um ego A Liquid vai tentando Mas, né Já deixou Já deixou muito Pra correr atrás GG ou OT Ah, tio Eu vou ver o que a galera fala Mas E aqui em dar Eita, travou aí Opa, travou Calma, segura Segura, vai voltar Vergonha Calma, não tinha pra Não, tá de boa É, o jogo tá de boa Tá bem melhor Pô, tô falando Já resolvemos o problema, velho Voltamos, né 30 29 28 Aí Meio lagadinho Parece isso É Não, mas tá Pô, tô Dentro do perrengue Que nós já passou Pro segundo mapa Eu vou tentar Um esquema Até melhor Viu, focão Tô, tem um outro esquema Aqui Acho que Ser até Beleza, velho Tá gode Aqui tá gode Na fly Nitro Olha o Sampaio É 15 a 9 15 a 9 Dizem que é o número mágico Aí De um comeback, velho Se você chega no 15 a 9 Dá pra sonhar Será, velho É, aqui eu acho que já É muito importante Até pro Pro rolê Que já conseguiu, né Velho Você fazer uns pontinhos Pra não ficar no 15 a 4 No 16 a 4, né É, não ficar naquele É O 16 a 4 Eu acho que ia dar Uma machucada legal Aqui talvez Estamos na Na lei de BT, né Aumentou pra 11% de chance, velho Então Aqui talvez Estamos na Lei de BT, velho Nossa Sampaio Errou o tiro Que não podia Era só levar O OC Não levou 4x5 Caiu na fly Agora Nossa Olha onde o mopo está Aí é uma trade Aí Meu Deus Meu Deus Tá na mão De equindar e nitro A C4 Teve que voltar Lá pra base E aí Voltando pra pegar A C4 Os caras ainda Vêm com o balé Espanhol Aí, ó Pro bombear Ó lá Caramba, velho Caramba, será que Equindar ele vai sair Ô Mano, olha o mind game Que tá rolando aqui, né Meu Deus Acabou Nossa Perdeu a trocação Do round, velho Ah, velho E cara A culpa nem foi de equindar 19 barra 18, velho Já tô indo pegar meu hambúrguer Olha, Liminha Já se prepara aí, viu, Liminha Aqui Aqui acabou o primeiro mapa 16x9 A Move Star Riders Está a um mapa da semifinal, velho Cara, eu começo Eu começo a achar, Apocão Que se par Hoje Podia ser qualquer time brasileiro Ia ser muito difícil trocar Com essa Move Star Riders Aí Pela semifinal Aí Não Não é Um caminho Tipo Não é de graça Essa semifinal aí, velho Olha Ia ser Mano A Move Star Riders Ela tem um sesse Bem real, velho Não é de graça Não é de graça Não é de graça Não é de graça Abrindo Não é de graça